Bom dia a todos! Bom dia! Então hoje dando continuidade a gente vai falar sobre um produto que é de reciclagem que a professora já deu essa aula sobre óleos. Não dá? Não. Mas vocês já tiveram essa aula sobre a importância do óleo? Já sobre o lixo, sobre o descarte, então dá. Isso daqui é que nem a gente falou, é um projeto igual ao outro que a gente fez numa parceria, que é a escola, a cooperativa, que faz esse recolhimento dos materiais e o museu da energia. E hoje a gente está aqui para falar de um outro material que também é muito nocivo, muito perigoso para o meio ambiente, que é o óleo de cozinha. Muito bem! Só que antes de falar do óleo, eu queria perguntar uma coisinha para vocês. Então onde que veio esse óleo? Então onde que veio o óleo lá que a gente usa para fritar a batatinha? Girassol. 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 Soja. Soja. Então, os mais comuns eu coloquei aqui, vamos lá? O que é isso aqui? É. Que sementinha é que é essa daqui? Soja. Ok? Soja. Muito bem! A soja... Milho. Esse daqui é o que a gente mais conhece, que for no mercado, tem basicamente só esses aí. Aí tem o outro que o nosso amigo falou, que é o... Girassol. 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 E o outro, esse daqui, é que nem eu falei, eu duvido vocês acertarem isso aí. Sim. Também tem no mercado. Se vocês... Não. É de óleo. É de óleo. Se vocês... Vocês já repararam nos rótulos que tem as garrafinhas de óleo? É óleo de feijão. Tem? É óleo de feijão. Então... Óleo de feijão? Óleo de feijão, não. Sim. Teve um hoje, sempre que o menino falou brindando e pior que deu certo, assim, que ele falou amendoim. Também dá para ser feito com óleo de amendoim, mas esse não. Então, esse é um outro que, se vocês repararem lá no mercado, está escrito óleo de canola. Que isso? Também é uma plantinha, porque é isso que eu estou falando para vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. Todo óleo vem de onde? Das? Plantas. 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 Plantas e plantas, por isso também são chamadas de óleos verdes. Muito bem. E aí tinha outros que eu não coloquei. Tem gergelim, linhaça. Eles também coletam no abacate, enfim... De o quê? Esqueci. De qual? Tem gergelim Mas enfim, e aí? E como é que é feito esse óleo? Como é que esse óleo é trazido pra gente? O que ele precisa fazer com essa sementinha, com esses grãos? Moer tudo Moer? E o que ele usa? É manual ou como é que é? Não, na máquina Na máquina, né? Na suave Exatamente Então pode ser tanto de uma maneira mais industrial maior Ou ter uma menorzinha Então elas são espremidas pra poder tirar esse óleo Pra gente poder estar utilizando Ok? E onde que a gente usa? Geralmente na parte de fritura, certo? Mas hoje em dia nós usamos muito óleo Mas antigamente nem sempre foi assim Antigamente era banha de porco Exatamente Principalmente essa banha Essa gordura animal Que era usada Certo? Aí o passar do tempo Foi mudando Geralmente é que nem cadastra aqui Que o salário que era de 1911 Que veio o primeiro óleo vegetal Extraído sabe de onde? Ao botão Foi o primeiro óleo vegetal que teve E depois eles foram descobrindo esses outros vegetais Para estar fazendo o óleo Para estar trazendo o óleo pra gente Manteiga também, né? Manteiga Manteiga Antigamente era mais banha, manteiga, né? Que era feito também Tinha... No começo eles usavam um pouco de óleo de porco Que era o mais fácil que tinha E hoje também o óleo de porco É um dos melhores, assim Que é o menos nocivo pra gente, né? Só que, assim O óleo hoje em dia Ele é o mais consumido no mundo Tá? Inserido em todas as casas, assim E eles fizeram um comparativo De quanto de óleo que a gente consome Sabe quanto de óleo que você consome? Por ano Hã? Um litro, um litro Vamos lá É Que é o que tem nas garrafinhas Não sei Dois litros em lá Não, muito, muito Ou o carbo tem Cada pessoa vai de 15 a 20 litros de óleo no ano Você achou pouco? Não 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 Esse daí é muito óleo Muito óleo O problema desse óleo que a gente fala Não é o consumo, né? E sim O produto final O que a gente vai fazer com aquele? Pra onde vai? O descarte Que geralmente é onde? Na pia Exatamente Pia, que nem a gente falou Ou pia ou vaso sanitário Já vi muito também Que aí é mais fácil Você dá descarga e vai embora Então, com isso O que pode acarretar? Tanto a poluição Dos rios Quanto do sol Tá vendo? E se polui o vírus, o que pode ocasionar? Quem pode sofrer com isso? Os lábios Os lábios quem? Os animais, certo? Chegaram a proporção Por quê? A água O óleo Ele não se mistura Ele não se mistura com a água É Ele fica afotuando Ele fica afotuando Porque ele é menos denso Então ele fica naquela parte de cima E a água fica na parte de baixo Com isso, o que que acontece? Ela impede o quê? De entrar na água Os Não Os A chuva Raios solares Raios solares Exatamente Os raios solares entram Que é o que dão oxigênio Que as aulas Essas plantas marinhas Vão fazer oxigenação Então não deixa isso acontecer Fora isso No solo O que que acontece? Não Na água, né? Então Se for pro rio Aí depois Se for pro oceano também Aí o perigo Que a gente fala Não só De todo tipo de óleo Ele fica uma crosta Aí pode ocasionar De matar animais Certo? E no solo O que que ele faz? No solo No solo No solo E o perigo Ele pinta o lençol plástico Pode prejudicar O lençol plástico O que mais? O lençol Só os minerais Exatamente As plantas Ele já edifica o crescimento Acaba até matando algumas E o que mais? Sim Ele meio que mantém Não que prejudique Ele vai meio que prendendo Deixar a planta pegar Consumir Mas o que mais? Aí O que mais? Aqui Está tentando ler, né? Água O que mais? A água A água Em que sentido? Para desistar O que mais? Não, isso a gente já falou O que mais? Não, isso a gente já falou O que mais? 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 Na verdade Quando o óleo fica Ele cria Uma camada Que ele deixa O solo Ipermeável O que que é isso? O que que é isso? Ele mantém uma película Que ele não deixa A água Perde entrar no solo E nutrir esse solo Então ele faz É como se fosse aqui Que a gente está brindando Como se fosse Como se fosse o piso O piso É um produto Que ele impermeabiliza o solo Ele não deixa Que a água Exatamente E aí o que que aconteceu? Vamos supor Se chove muito aqui Essa água Ele vai escoar Vai cair direto no rio Ocasionando o que? Enche-entes Como pode ocasionar A erosão também Da parte da terra Isso na verdade Ele não deixa acontecer Porque ele impermeabilizou Não deixa A quantidade de água Aumenta A água Não tem como escoar Porque ele impermeabilizou Então Esse é também Dos danos Que o óleo Pode causar pra gente Certo? Fora isso Ele jogado Na terra Ele também Produz como ele Na parte de decomposição dele Ele cria também Um gás Muito Ruim Pra parte da atmosfera Qual é esse gás? Metano Metano Exatamente Que ele danifica também Ele mata Ele não deixa As bactérias Procriar Não deixa elas viverem Então acaba matando tudo Beleza? Esses são um dos prejuízos Mas a parte visual Não escrita Tá vendo? Olha o tudo Como é que fica Olha o cano Como é que fica Olha a crosta Que fica De gordura Tá vendo? Tudo isso aqui Olha o cano Tá aqui Tá vendo? E aqui é a parte De gordura Do óleo Que é o óleo O que que acontece? Ele vai entrando em contato Com a água Conhece os rostinhos Tá ficando mal educado Então pessoal Pra gente dar continuidade Hoje vocês vão aprender Um pouquinho Sobre aqui A parte de reciclagem Principalmente Do que a gente Tá conversando Que é sobre o óleo De cozinha Certo? Porque esse óleo De cozinha também Ele é muito danoso Quando ele é descartado De uma maneira Errada Então Vai ser aquela parceria Que ele já fez Que é a escola A cooperativa Né? Dos catadores E o museu da energia Então cada um Vai fazer um pouquinho Eu vou falar um pouquinho Sobre essa parte De educação ambiental Aí a Jana vai mostrar Como que vai ser feito O trabalho Porque a gente A parceria é Vocês já estão coletando O óleo Para levar para a escola? Não Ainda não? Tá Então depois Esse daqui A palestra Que vai ser o start Certo? Então vamos falar um pouquinho Sobre óleo Antes disso De onde que vem o óleo? Do peru De cozinha? Da onde? De onde que vem o óleo De cozinha? De onde que ele sai? Da planta De Sai da garrafa Sai da garrafa? Quando você abre Sai da soja Sai da soja Exatamente Então vamos lá Ó Ele ó A soja É uma delas Qual a outra forma? Amendoim 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 Você falou brincando Mas também dá para se extrair O óleo do amendoim Tá vendo? Ó Os mais conhecidos Quando vocês foram Vocês já foram No supermercado Vocês olharam Aqueles rótulos O primeiro sempre a soja Tem dois Oliva já é o azeite Que aí tem um já Dá para a salada não Apesar que você pode usar Para a fritura também O azeite Mas o interessante É o óleo Óleo Girassola Muito bem Outro Um que é mais usado Geralmente é esses dois Vocês falaram Soja E Girassol Milho É o óleo Milho, né? É também Óleo de milho É o que é mais usado Quer ver o outro? Aí vocês falaram já, né? Que é o Girassol Aí agora eu duvido Vocês acertarem Mamona Mamona? Não Porque a gente usa Geralmente para Para a cozinha Assim Para a fritura mesmo Não Mamona não Mamona E esse aqui Eu duvido que vocês acertarem Não É mamon? Não É um outro que usa Para Fazer o óleo Geralmente Eu lembro que eu perguntei Para vocês Se vocês já Deram uma olhada Na parte das etiquetinhas Ali Porque esse óleo Semente de Semente de Não Azeite 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 Eu sabia Eu deixei esse de propósito Para vocês Sabia que vocês não ia acertar Quando vocês Mas agora eu garanto Que quando vocês forem ao supermercado Vocês vão prestar atenção Quando vocês olharem no bótulo Aí vocês olham Óleo de Canola Canola é uma plantinha Também como todas as outras Porque tudo isso que a gente está vendo De onde que vem o óleo? Por isso que ele também é chamado De óleo Vegetar Ela é uma plantinha Que dá mais ou menos desse tamanho Depois eu tenho umas outras fotos Ela dá uma florzinha amarela bonita Então gente Então agora você já sabe Que o óleo Ele vem das Canolas Das plantas Não só Tem óleo Você viu Teve o girassol Teve a soja Teve o milho Aí tem outros Gergelim Linhaça O amendoim Que você falou Tem óleo de amêndoa Tem óleo de amêndoa Só que aí esse óleo de amêndoa Depois a gente conversa Porque ele é diferente Ele vira um óleo essencial E não um óleo comestível Ele é mais pra produto De beleza Pra creme É muito bom o óleo de amêndoa É Só que não vou falar Que senão aí eu vou Perder o fio da amêndoa Vamos lá E aí Como é que a gente faz Essa extração Como é que se tira o óleo Espreme Espreme Aí eu deixei alguns Exemplos Esse é uma maneira Um pouquinho menor E esse já é uma prensa Maiorzona Então o que ele faz Você coloca todos os grãos ali E vai como se fosse torcendo Espreme É muito grão O que que acontece com o resto? O resto? Então Vira bagaço Que é onde fica Que é a parte da farinha Que é a parte que fica mais grossa Que nem essa aqui Aí eles utilizam em outro lugar Ou descartam Porque você pode descartar na natureza Que vira adubo Ele vira E ele consegue se decompor Eu estudei pra vir aqui Você Ah, sabia Você é maravilhoso E onde é utilizado? Onde que a gente usa o óleo de cozinha? Pra fazer o que? Vitura Vitura Vitura, a maioria das partes Mas vocês sabiam Que há muito tempo atrás Não existia o óleo vegetal E o que que eles usavam? No lugar Você já leu O que que eles usavam? Banha 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 de porco Aquela gordura que sai do corpo Dos animais Então eles usavam Muito isso Porém, depois Que nem tá ali datado Em 1911 Que eles começaram a usar o óleo E sabe qual foi o primeiro óleo? O óleo de algodão Óleo de algodão E hoje o óleo Ele é o que é o mais consumido Aqui do mundo Olha lá Do Brasil Cada Cada consumidor Cada pessoa Eles fizeram uma média Eles tiveram um estudo Que dá entre 15 Que eu pus ali Entre 15 a 20 litros Cada ser humano Consome por ano De óleo Nossa Bastante coisa, né? Agora você imagina Hidrogenado Hidrogenado é quando você Incorpora o hidrogenido Junto na molécula Entendeu? Na molécula Vamos lá E o descarte? O problema não é Consumir o óleo O problema é O que fazer com ele Depois Certo? Que a maioria das vezes A gente faz de um modo Errado Que é o que? Descartar Muitas vezes Ou na pia Na pia Ou também tem No vaso sanitário Que vai também Que é mais fácil, né? Da descarta Não fica tanto o óleo Pra depois você passar A buchinha aqui E aí o que que acontece? Se você não tem Até mesmo numa rede de esgoto Esse óleo vai pra onde? No rio E o solo Que muitas vezes Quando o encanamento Não leva até o rio Tem muitos Que nem aqui a gente Como a gente mora Aqui nessa parte rural Muitos ainda acabam Indo ou pro rio Ou eles Tem uma parte de solo Que depois chega até o rio Então O que que acontece com isso? Quais são os prejuízos? Vamos lá Primeiro Na água O que que acontece? Como a água e o óleo Eles não se misturam O que que acontece? Forma uma bolha? Não Ele forma uma crosta Em cima da água É que a água E o óleo Porque a água É menos tensão Do que o óleo A esculpa É isso mesmo Então o que que acontece? Ela forma aquela película E o que que acontece com isso? Uma Os óleos Quando chegam até o mar O que que acontece? Inundam os animais As aves Elas ficam muito prejudicadas Elas tomam aquele banho de óleo Então elas acabam morrendo Fora isso Essa película Ela forma como se fosse uma crosta mesmo Que aí impede que o que? O oxigênio A luz do sol No sol Exatamente Porque aí Como a gente disse Quem é que dá mais oxigênio? A floresta Ou o mar? A floresta O mar também O mar também As algas fornecem mais oxigênio Para nós seres humanos Entendeu? Então é o mar Exatamente Então O que que acontece? Essa Esse óleo Ele forma uma resistência Não deixa entrar Então o que que acontece? Todo ser vivo Desculpa se está deitando Eu estou na frente Todo ser vivo O que que acontece? Ele acaba morrendo Por falta de oxigênio E no solo? O que que acontece? Acaba deixando ele impermeável Tipo assim Ele não pode ser mais utilizado Para fazer isso Impermeável? Não Você conhece o que que é manjo? O que que é impermeabilidade? Não Então o que que acontece? Um solo impermeável É aquele que você constrói Alguma coisa em cima Que não deixa a água Passar pelos poros da terra Então você coloca a mesma coisa Que a gente cimentar A terra não vai conseguir mais Digamos assim Drenar aquela água Ela vai passar direto A terra fica seca A terra fica seca Exatamente É como se fosse aqui Onde nós estamos Esse chão é impermeável E também não vai para os A terra é impermeabilizado Porque a água não vai ter como escorrer Para as frutas subterrâneas E a plantinha não vai poder sair Não vai poder sair Além disso Quando você impermeabiliza o solo Quando não dá para o solo Sugar Drenar essa água O que que acontece? Ela vai escoar tudo pelos rios E aí vai dar enchentes A enchente vai razionar o que? Vai trazer também problemas Esse óleo ele traz também muitos insetos Outra coisa O óleo ele agride muito as plantas Não deixando elas fazerem fotossíntese Atacando a parte da raiz E o que que acontece também? Quando ele fica muito tempo lá Para ser degradado Para se decompor Ele produz o gás metano Exatamente Não, tudo bem Então tá Aí Conforme eu fui dando uma olhada Vocês já viram Quanto que um litro de óleo Contamina uma água Quantos litros de água? Cinco mil litros Esse daí foi só que Por que que eu falo para vocês? Porque a gente já leu muita coisa Já leu dez mil litros Vinte mil litros Eu cheguei em uma pele que tem Que a maioria se vocês abrirem lá Dá um milhão de litros de água Mas aí essa pesquisa foi Esse dado Na verdade foi feito Graças a Sabesco Ele informou que cada um litro Dá vinte e cinco mil litros de água Vinte e cinco mil litros de água Vocês terem que ver Como o óleo Que é recomendável assim Para a gente usar Para não poluir Todo o pó Ou tipo assim Todos é igual Todos são iguais Porque a composição dele é a mesma Então o que acontece O que é ideal Seria o Descarte Certo? Porque para não acontecer Isso aqui Olha o que acontece com a tubulação Tá vendo? Olha como fica A grosta que fica no rio O óleo que é infrafato Aqui não É tipo É tipo um ácido É tipo quando coloca Óleo de esmago Também Então todos os óleos A gente está falando de óleo de cozinha Porque é o que a gente mais consome Que tem em casa Que a mãe faz as frituras Certo? Mas todo óleo Óleo de carro Tudo isso daí É a mesma composição Se jogar no rio Na água Ele forma a mesma película Ele é prejudicial Tá vendo? Há as aves mortas Quando chegou até o oceano Aqui é no solo Ó como fica Tá vendo? Não deixa Ele não some Ele fica ali Ele vira um Um plástico Horrível E aqui tem outro problema Que para aí Quando chega no encanamento Quando a gente joga ali O que vai chegar uma hora Que vai acontecer? Você está vendo que ele vai diminuindo Não vai? Então a vazão da água diminui Aí você vai precisar fazer o que? Fazer um tratamento Para poder limpar Isso que a Sabesp gasta também Gasta-se muito dinheiro Para fazer essa limpeza Para tirar essa gordura E outra coisa Para tirar a gordura O que a gente precisa? Produto Quimio E aí também vai acabar correndo Indo até o rio Ou até o oceano Então tá vendo? Já são dois produtos Mas a gente não sabe o tamanho do prejuízo Que a gente faz Tipo Só na cozinha Exatamente E isso que é legal Por que a gente vem aqui conversar? Por conta disso Porque a gente não pode ficar esperando o outro Não pode esperar Que só a escola ensine Só a cooperativa vai fazer a coleta Não só o museu de energia Que vai fazer essa conscientização Tem que cada um ter essa ideia De que se todos fizeram um pouquinho Não chega a esse nível aqui Aí você economiza mais lá na frente Com dinheiro Ao invés de ficar pagando Para estar limpando isso daqui Poderia estar Sei lá Plantando mais árvores Fazendo um outro tipo de trabalho E vocês tem a ferramenta importante Poderosa Estão aqui aprendendo E vão levar esse conhecimento Para casa Porque muitas mães ainda não sabem Como descartar corretamente O óleo de cozinha Porque É Porque como a gente estava falando Também falou que descarta De uma maneira errada E aí o que acontece? Isso daqui é por isso Que a gente chama de parceria A gente precisa de vocês Vocês precisam Da parte da cooperativa Para retirar Precisa da gente Para poder falar um pouquinho Porque ela está vendo Você já descobriu Então por isso que é importante Todo mundo trabalhar junto Não ficar esperando Ah, espera principalmente De órgão público Fica aí Que o governo Que as prefeituras E aí são ações Que partem de nós mesmo E aí para isso Então A gente vai Uma palavra muito interessante Vocês já ouviram falar isso Logística reversa? Eu fiquei pensando Será que eu coloco Não, vou colocar Porque é todo mundo Muito inteligente Vocês vão entender A logística reversa Hoje ela é muito usada Principalmente por quem? Por empresas O Ministério do Meio Ambiente Colocou leis E eles obrigam O que? O que é essa política reversa? Essa logística reversa? Ela faz com que eles reutilizem Todos eles fazem com empresas Restaurantes Enfim A quantidade de óleo Que sai dos restaurantes Eles tem que dar Um destino correto Um descarte correto Não simplesmente jogar fora Então a fiscalização É maior nessas empresas Porém Nós que somos consumidores De casas pequenas Não tem essa logística reversa Não tem alguém que eu vi Então por isso que a gente está falando É o que? A nossa consciência É aprender e de passar Essa ideia Então Sabemos que aqui A logística reversa É tranquila Vem o material novo Virou suprimento Suprimento Foi para a fruta É Que supria a necessidade Trazer algum produto para você Aí veio a produção Que é o produto Certo? A distribuição Aí você jogou fora Aí que entra A logística reversa De transformar Aquilo que foi escartado No caso o óleo Em outro material Para voltar A cadeia novamente Entendeu? Para virar um suprimento Para virar uma produção Então É esse formato Essa logística reversa E no caso A gente pode usar o óleo De cozinha Para fazer sabão Mas como isso dá muito trabalho Qual outra solução Que a gente tem Que a gente tem Hummm Olha lá Em que óleo pode ser transformado Adubo Hoje Hoje Adubo Adubo não Sabão Sabão É Numa Bicha Bateria está acabando Só um pouquinho Deixa eu colocar aí Pronto Resolvido o problema Então Hoje Assim Todo óleo Que faz Essa coleta Que a parte Das cooperativas Né Coletam E mandam A maior parte Vai para O biodiesel Biodiesel Que hoje A cada ano Ele vai passando Porque o biodiesel É assim Na verdade Era só o diesel Que dá um biodiesel De um petrinho de óleo Muito bem Então eles estão tentando Fazer uma alternativa Para agredir menos O meio ambiente Ah Biodiesel que vem do Biodiesel Que é biodegradável Que é da natureza Exato Então E de onde Eles tiraram Essa matéria prima Do óleo Exatamente E a cada ano Que passa A quantidade De óleo Vai aumentando No diesel Então Ele começou Com 1% Aí Hoje Ele está em cerca De 10% E está com Uma previsão Para ir até 15% Acho que no final do ano Então A cada ano Ele vai aumentando Para fazer o que? Para agredir menos A natureza Pergunta Você ia perguntar Alguma coisa Você levantou Não Aqui eu ia falar Que a minha mãe Que eu vou usar óleo Ela faz sabão Faz sabão Né então Isso é uma outra alternativa Que é a segunda Geralmente Aqui para a gente É o sabão Só que tem uma outra Também que eles usam Que as duas coisas Que eles mais fazem Quando você manda Para o local De armazenamento É essa daqui Que eu coloquei Um outro Isso daqui É a ração animal Principalmente De aves Eles usam muito O óleo Porque o óleo Ele tem Muita energia Para a ave Com isso Eles conseguem Acelerar o processo De crescimento O abate É mais rápido Então eles usam Muito As duas coisas As principais Quando for Que nem aqui Ah não Vou contar Que senão vou estragar As duas coisas São o biodiesel E a ração Que é principalmente Quando faz assim A parte industrializada Quando você manda Para um lugar grande Agora quando é pequeno Geralmente sabão O que mais Abraço de ser feito Intergente Intergente O que mais Não sabe Tinta Tinta Resina Outra coisa Que faz também Que eu não achei Uma imagenzinha Foi massa de vidro Para colocar os vidros A massa Ah em casa Às vezes Passava um carro lá Vendendo detergente Vendendo detergente Que foi em casa Então assim Essas empresas Que nem às vezes Supermercados Eles fazem parceria Com quem? Às vezes com os produtores Do óleo Que aí trocam Ou por produto de limpeza Ou por outro óleo Vamos supor Ó se você me trouxer Cinco litros de óleo Usado Aí eu te dou Uma garrafinha de óleo Para você usar Nova Entendeu Então às vezes Fazer as parcerias Esse óleo Que é O tinjal Usado Que é o tinjal Não pode ser reaproveitado Para fazer outro óleo Não Outro óleo não Porque se você Assim Que nem lá na sua casa Já avisa isso Se aquecer uma vez o óleo Se você aquecer de novo O risco de aumentar Colesterol É muito maior Então você pode usar Uma vez só Outra coisa Que dá pra ser feito Então às vezes a gente pensa Vamos reutilizar Vamos usar mais uma vez Para não jogar Porque vamos supor Se eu reflito uma vez O óleo está ali bonitinho Você fala Vamos fazer de novo Só que é aí que você Modifica as moléculas E você piora o seu organismo Entendeu? Isso daí minha irmã faz A vela Mas ela faz com óleo Ela faz com óleo Não é? Mas já dá ideia pra ela Que dá pra ser feito com óleo É claro Você não vai só colocar o óleo Que nem ali Pro biodiesel Ele precisa de uma transformação Depois a gente comenta um pouquinho Mas aqui Que nem esses aqui Da tinta também Que nem esse daqui Você já pode usar o óleo normal Como saiu É claro que você vai Colar e tirar aquele restinho E a biodiesel tem que filtrar o óleo Tem que esperar muito tempo Decantar Você separa a água Dos restinhos de comida Depois você deixa mais um tempo Pra separar o biodiesel mesmo O óleo da glicerina Que também Ela forma no local É O que mais? O que a gente havia falado São os produtos de beleza Tanto creme pra pele Shampoo pra barba Exatamente E O que eu garanto Que vocês não pensaram O que é isso? Asfalto Asfalto Eles estão usando hoje Foi um Foi um Trabalho Não porque você vai manter ele paradinho ali Você vai formar Um produto com ele Você não vai deixar ele É Se a gente for parar Entendi o que você quis dizer A gente está hipermeabilizando O solo de uma mesma maneira Mas a gente precisa fazer asfalto Pra poder crescer Pra ligar uma cidade a outra Fazer o transporte de produtos Entendeu? Então ao invés de pegar produtos já novos Da natureza Assim Então você já reutiliza E outro Daí você dá um fim pra ele também Vai ficar só Isso A ideia que você faz Vai se jogar Por exemplo Feita a bela com ônibus Se jogar a bela no rio Vai poder fazer? Vai Que a ideia é o que? Como você está com aquele pavio Você transformar aquela parte líquida Em outra molécula Que ela vai evaporar Que aí é menos danosa Do que se você jogasse ela direta Entendeu? Para a gente fazer o cimento A gente tem que tirar Do mato Os produtos da natureza Esse produto que a gente tirou Da natureza Pode ser utilizado Para alguma coisa Ao invés de jogar Deixar de jogar É que assim Se tu tivesse planejamento Seria melhor Mas Se eu falar isso pra você O ideal seria isso Mas hoje O pessoal passa ali a máquina Raspa Deixa vizinho Pra poder vir com os produtos E descarta em qualquer lugar Isso é fácil Então agora gente Vocês conheceram um pouquinho do óleo Viu da onde que é Então agora vocês vão conhecer o trabalho Onde que vai ficar armazenado Como é que é feito Aqui na cooperativa Tudo bem? Mais alguma pergunta? A gente tem uma embalagem A embalagem do óleo Como é que faz Para descartar a embalagem do óleo? Muito bem Só que ao invés de eu responder Eu vou pedir a voz Vou dar a voz Para a Janaína Bom dia Então Vocês estão aqui Para a gente falar Um pouquinho do óleo Mas para a gente falar Da coleta seletiva Vocês A associação já iniciou Os trabalhos em 2005 E aí Desde isso A gente vem tentando Despertar essa questão De educação ambiental mesmo Que as pessoas se preocupem Com a preservação do meio ambiente Não só se preocupem Mas adotem Práticas no dia a dia Que preserve O meio ambiente E aqui hoje O trabalho é desenvolvido Por 22 famílias Que através deste trabalho Garantem o sustento digno De suas famílias Então Quanto é importante Vocês entenderem Que a participação de vocês Faz toda a diferença E aí Quando a gente fala Do descarte Um dos maiores problemas Identificados São mesmo ainda Do óleo de cozinha Falta informações De que nós Juntamente com os materiais Recicláveis Coletamos o óleo de cozinha E aí Eu vou levar vocês Para conhecer Como é feito Após a coleta Do material reciclável De porta em porta Nós deixamos A professora já entregou Para vocês Um panfleto Que ele fala Especificamente Do óleo de cozinha Que é uma coisa nova Antes eles não estavam Inseridos Na cadeia Produtiva Dos materiais recicláveis E hoje Ele já Já entra Mais com Grande ênfase Mesmo Porque ainda tem Muita gente Como vocês viram Descartando incorretamente Não sabe Que o óleo Vem para cá Que ele vai ser levado Para a empresa Para a indústria E para Se feitar a transformação De iono Vio diesel Como o Fernando mostrou Na ração animal Particularmente Antes de começar Esse trabalho Nós fomos conhecer Né Fernando A empresa Porque aqui A gente não pode fazer Nenhum processo industrial Pelo tipo de Porque a lei É proteção Às mananciais 98% De área De proteção Às mananciais Então a gente Não pode avançar Na cadeia produtiva E não pode fazer Nenhum tipo De processo industrial E aí a gente Vai entregar Para vocês E aqui tem O cronograma Da coleta seletiva O que falta Bastante É informações De onde passa Que horário Que passa É importante Vocês Colaborarem Com a gente Levar Essa informação E replicar Multiplicar De explicar Explicar Quem de vocês Aqui já separa O material Para a coleta seletiva Então É um número Ainda pequeno Na verdade Nossa E eu vi Que só E eu vi Que só as meninas Rapaziada E os meninos Olha Você não faz Você não faz A separação Da coleta seletiva Vocês fazem Não Ah sim Ah bom Pelo menos um E aí pessoal Meninos aí Porque tudo isso Além de Gera trabalho E renda Também Para as famílias Quanto mais Vocês participarem Mais famílias Poderão ser Inseridas No processo E a renda Das famílias Depende inteiramente Da colaboração De vocês Então Precisa Maior participação Sem contar Que a gente fala Da despesa Do custo operacional Que o material Que não é Que não é Trazido Para cá Ele vai Para o sanitário E o sanitário Também tem um custo Para o município Mas o custo Para o município É o nosso custo Porque vem cobrado Na taxa De impostos Lá no IPTU Muita gente Não sabe Às vezes a gente Vai fazer divulgação Porta a porta De casa em casa E a dona de casa Fala para a gente Ah eu não vou ajudar A prefeitura Mas mal sabia Ela que se ela olhar O IPTU Abrir O imposto Que ela está pagando Ela está pagando Pela taxa de lixo E aí O que cabe a nós Reverter Ao invés de aterrar Mandar para ter O sanitário Que tem todo o custo Nós podemos reciclar Aí eu vou levar vocês Lá para conhecer Como é feito o trabalho E a gente vai mostrar Quando o óleo Chega aqui O que ele é feito Nós trouxemos Uma amostra De sabão Alguns não fazem Como ela disse Dá um certo trabalho Pode falar Ai eu pensei Que seria Ó Aí nós trouxemos Uma amostra Do sabão Como ele é feito Este foi minha mãe Que fez Este foi minha mãe Que fez E agora fazer direto Pode falar A minha mãe Coloca tudo No bode Faz bem Andando 5 copinhos Ah entendi Tem várias maneiras Tem gente que coloca Em potinhos Tem gente que coloca Em caixinhas de leite Depende da quantidade De que óleo Que você tem disponível Para poder fazer Entendeu Então a minha mãe Então a minha mãe faz assim Porque fica super fácil Já fica do tamanho De uma pedra Fica tudo padrão E as vezes ela também faz Nos potinhos de iogurte Menores Aí eles ficam menores Que aí já fica pronto Para uso Para uso E aí o segredo dele Também todo mundo fala Que é quanto mais Ele descansar Mais ele Ó Porque ó Ele é branquinho Ó Ele foi feito também Como o Fernando explicou Ó Mas ó Que a gente vê Tem os amarelinhos Que eu já vi muita gente Também enrolar no jornal Para poder usar É Aí Aí vai de Porque o essencial Era colocar um pouquinho De soda Que era o básico Mas aí eu já vi Colocando Você vai pesquisando Que nem você falou É Corante Amaciante Para dar um outro cheirinho Aí fica Tem gente que também Preocupada assim Com a estética também Então ele não faz um Um rústico assim Que eu falei com o Fernando Tem uns que são feitos Com glicerina Por conta que a soda Ela é bem agressiva também Nas mãos Né Então Tudo depende do cuidado E do capricho De cada um Né É A O sabão Ele é feito do óleo Aí quando a gente Passa Estes fazendo as coisas Para limpar Também que esse óleo Vai ser dissolvido Também Mas aí ele prejudica A natureza Porque de algum jeito Ele vai para os seus Sim Mas aí já é de um outro formato Como você Colocou um pouco de soda Então você Aquele processo Mininizou né De você degradar as moléculas Então ele fica Menos agressivo Entendeu Do que você jogar ele inteiro E também Ao invés Né Às vezes a pessoa Descartaria no óleo No ralo da pia E aqui você Está minimizando O impacto dele Deixando ele menos Agressivo ao meio ambiente E todo mundo Eu uso Para lavar roupas claras Para lavar roupas escuras Eu já acho que Ele já dá uma Tira um pouquinho da cor Mas ele é ótimo Quem já usou O sabão caseiro Bem feitinho Não tem sabão Ó Que nem você Está perguntando É assim Não tem jeito Tudo que o homem Coloca a mão Destrói a natureza O que a gente Tenta fazer É agredir Menos possível Não adianta Não adianta Então se você Ao invés De jogar ele direto Você prejudica muito Porque é claro que assim Não é a composição Natural da água Você vai estar colocando Um pouco de soda cáustica Desse óleo Mas ele não agredi tanto Ele consegue Degradar mais rápido Do que se você Colocar o óleo direto Entendeu Então A gente Todas as ações São para minimizar O estrago Nenhuma vai ser Tipo Nenhuma vai ser São 100% Vai falar que é esse Entendeu Para ser assim A gente tinha que viver Ainda até mesmo Não tem Tem como Tem que Tentar Utilizar cada vez mais Os recursos Que vem direto Da natureza Não transformá-los E é claro Numa quantidade Essencial para a gente Nunca superior O que geralmente A gente faz hoje É sempre querer mais Do que tem Então você tem que tirar mais Cada vez mais Por isso que esses produtos A reciclagem é boa Porque ele traz de volta O que era uma coisa Que foi descartada Ele traz de volta Para você reutilizar Para não ficar retirando Do essencial Da natureza Entendeu Mas o importante Que dá o descarte Correto Também para os resíduos Não deixa que ele seja Jogado de qualquer maneira Em qualquer lugar Os papéis Vocês também recicam aqui? Aqui não Por conta da lei Específica do município Que não permite Que avance Na cadeia produtiva Por exemplo Que faça a transformação Como não pode ter Nenhum Nenhum tipo de indústria Então aqui A gente faz o armazenamento Nós coletamos Fazemos o armazenamento Na indústria Que eles vão fazer A transformação Do papel Oi? Vocês levam o papel Vamos lá E aí o que fazer Então Com esse óleo Na verdade A gente tem que fazer Uma coisa Que hoje Essa parte aqui Que as empresas Fazem muito Que é A logística reversa Alguém já ouviu Falar sobre isso? Não O que é essa logística reversa? É a gente Opa É a gente dar um destino Ao produto Que a gente não quer mais Estão vendo aqui? Materiais novos Querem usar um suprimento Produção E vai para a distribuição Aí todo mundo consumiu Só que você jogou fora E aí o que vai fazer com ele? Essa logística reversa É a mesma coisa Que em reciclagem Você traz esses materiais Para eles serem utilizados Novamente E entrar na cadeia Entendeu? Então isso já é feito Por empresas Porque assim São obrigações dela Empresas como Restaurantes Então eles já tem que ter Essa política Dentro da empresa Para dar um fim Em restaurante Quando utiliza muito óleo O que eles vão fazer Com óleo? Então já é usado O que não é usado É com a gente Então a gente tem que fazer Entrar nessa política Da logística reversa E fazer com que A gente consiga Armazenar E dar um fim Correto Para esse óleo Para esse material E vocês sabem Como é que faz? Armazenar Correto? A gente não vai falar Mas enfim O correto é Esperar o óleo esfriar Colocar ele no recipiente E aquela frigideira Que você usou Você não leva também Você passa um papelzinho E papel toalha E depois você joga fora E aí você armazena ele frio E traz ele na garrafinha Que aí vai ter Na escola Quando colocarem os tambores Eu acho que a melhor maneira Vai ser essa Porque tem outros locais Que você leva a garrafinha Mas você abre lá e despeja Não, mas é melhor também deixar E daí o óleo que vai para lá Vai com aquela sujeira embaixo Da garrafa Que vai vir para cá Daí aqui vira tudo Vai com sujeira e tudo para lá Vai com sujeira e tudo E aí a parte que a gente entra Que é O que vai fazer com esses materiais Né? No que o óleo pode ser transformado? Que nem ó Tá vendo? Todo esse processo que a gente está falando Porque essa vai ser a parceria Vocês vão levar o óleo até a escola E aí a Jana vai pegar esse óleo de lá Vocês não precisam Só pode pôr na garrafinha 600ml De dois litros Enfim Se vocês conseguirem E aí vocês vão levar até lá Lá é colocado no tambor E aqui a Jana vai tirar Quando sai daqui Para todo o local O que que vai ser transformado? O que que é feito? Esse shampoo? O que mais? Sabão 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 O que mais? O que mais? O que mais faz sabão? O que mais faz sabão? Então vamos ver A primeira coisa que é feita hoje em dia Que todas as cooperativas Quando eles pegam a maior parte É para isso daqui O bio Biodiesel Biodiesel Certo? E esse biodiesel Ele é feito No resto do óleo de cozinha Beleza? Vou falar Outra coisa que vocês falaram É o Sabão 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 Parece um tijolinho Parece um tijolinho Outra coisa E esse aqui? Na verdade Ração para animais Geralmente Para Esse daqui É o povo que eles estão fazendo Mas de onde sai mesmo Vai para aves Para o gado Então a ração animal Ela vai porque A gordura Ela dá Mais energia Para os animais Que nem para as aves O tempo de Para você abater a ave Ela é mais fácil O que é mais? O que é mais? O que é isso? Os sabões já são A flor Tinta 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 Ah então desculpa hein Tá falando não tá gravando Tinta Tinta Resinas Outra coisa que é feita A massa de vidro Que o pessoal põe o vidro O que mais? Aí é o que você falou, Xifu, e produtos e cosméticos, cremes também é feito, e esse aqui, asfalto, também é feito, também tem um composto, eles fizeram um estudo, que aí o que acontece? Eles conseguem fazer o asfalto desse óleo de fritura, do resto do que a gente pega, do descarte que a gente usou. Então esses são alguns fins que a gente dá para o óleo de cozinha. E agora? Certo? Alguma pergunta, pessoal? Não. Tranquilo? Sim. O biodiesel, ele é feito que nem... A prof falou, a gente leva o óleo do jeito que for. Sujo mesmo, sim. E lá eles vão fazer a separação. Geralmente você coloca ele no tambor, aí você deixa... Já usa a máquina, já usa a máquina... É, aí pelo menos você faz que nem a gente fala a decantação, o que que é? Você esperar um tempo para começar a separar os materiais. Embaixo fica a água com o resto de comida, aí depois fica o óleo e a erva e selina fica um pouquinho mais em cima. E aí eles utilizam todos os produtos da hidrata para o biodiesel. Certo? Certo? A gente vai começar já. Certo? 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 Então, a ideia é vocês fazerem assim. Presta atenção nesse, gente! Now, a ideia que a gente vai ter, no que é desse projeto, é que todo mundo participe, todos vocês têm que participar. E como que vocês vão participar? Divulgando para lá em casa, para os vizinhos, para os familiares, para fazer essa coleta. Vocês já aprenderam como é que é feita a coleta do óleo. Esperar esfriar, então o que vocês vão fazer? Deixar uma garrafinha na casa de cada um, que nem na casa de vocês, vamos falar. Vocês vão juntando todo esse óleo. Na hora que encher a garrafinha, ou vocês quiserem levar ela pela metade, vocês vão levar até a escola, e na escola vão ter tambores. Vocês vão poder destinar esse óleo para um local correto. E aí o que vai acontecer? A Jana, a Janaína, o pessoal da Cooperales, vai pegar esse óleo e vai trazer para cá. Só que aqui não é feito nem a ração, nem o biodiesel, nem o sabão. Porque não é permitido fazer isso aqui no município. Então, na verdade, ela é vendida por uma outra empresa, que essa empresa vai fazer esse trabalho todo. Mas o trabalho de vocês, e é isso, é tentar conscientizar o máximo de vocês conseguirem para poder fazer o quê? Exatamente, para que esse óleo não vá para o meio ambiente. Não danificando rios, o solo. Ok? Beleza? Então, maravilha. Será que querem entrar lá já? Eu acho que eles não entraram na crença aí. Eu acho que eles não entraram na crença aí. Eu entrei uma vez, né? Oi? Eu entrei uma vez, né? 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 É, você aperta aí, aqui no vermelho. Vermelho? É. O processo industrial Mas aqui é feita a criagem A criagem A gente separa Para as mulheres Para o formato E para o produto novo A logística E a parte A logística A retarda O produto novo O produto O produto novo E aí Aqui é feita a separação No material É feita a coleta seletiva De porta e porta Eles são trazidos Estratar com os caminhões De manhã os caminhões Estavam aqui E aqui é feita a separação Do material Com tipo Com cor Com qualidade Por exemplo Aqui tem só Láquinas de leite E aí Por exemplo Aqui tem só Ó Só as garrafas Só os vidros E aí Se vocês darem uma olhada O que é importante Ó Ainda tem umas mosquinhas Afinal que ele não foi Totalmente desininizado É importante Que além de separar O material O que é o sistema Que ele não foi lavado Por quê? Porque nem muita gente Falava Que o cachorro virou Mas a gente já tem Que não é material lindo Porque os animais Eles não vão Chegar perto de coisas lindas Então a gente Pede pra vocês Que passem em uma olhada E venham pra cá Bem em cima Por quê? Porque isso também É cavidade de vida E de organização Que vem pra cá Esse trabalho é feito Manualmente É um trabalho Bastante minucioso Demorável Mas ele tem que ser Um material bem limpinho Usa-se luvas Ó Nós usamos luvas Pra proteger Pra cuidar da saúde Mas se ele for limpinho A gente vai conseguir Até agregar o valor E negociar com a empresa Pra que ela pague mais Pelo material O que é um material 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 Que muitas vezes A gente vem Que vem Um vídeo Também se passa Para trazer pra cá E as minhas amassadas Então pode também Porque assim Como o material Desculapé É bastante volumoso Então tem gente Que amassa Pra compactar mesmo Dentro de casa E depois Eu vou levar vocês Pra comer E depois Ele é todo amassado São feitos os fardos Com ele Então Eles vão Para as máquinas Que eles são Amassadinhas Que é um fraque Para diminuir O volume dele Também Na hora de Proximitar O carregamento Que é exigente Porque se ele for Destinado para a indenção Ele é um valor Se ele for preençado Ele aumenta um pouquinho O valor Então o material Depois Desreparado Por tipo Característico De cores Que vem aqui Que é o papel branco Livros Cadernos Já Já não Utilizado Mais E aí É separado Por por E por característica O papel branco É outro valor O papelão De novo Ele já é outro valor Depois eu vou mostrar Pra vocês Mas pra gente Uma coisa importante Eu gosto de compartilhar Não importa o valor Importa ter destinação Correta A gente Claro Nós A nossa renda É de apoio Do bom material A desigual Tanto mais quantidade Tiver Melhor Mas pra gente Não importa O valor Importa a destinação A gente está preocupado Com a destinação Correta É só garrafas azul Só garrafas De plástico Brancas Correta Correta É Porque é bem detalhado Requer bastante capricho Na hora que o comprador Vem até aqui Ele quer um material De qualidade Então precisa ser feita Uma triagem A separação Tem que ser de qualidade Tem que ser limpa Não pode misturar Um tipo de material Com o outro Que pode Né? São só os lados Se ele tiver um colorido Ele já não é material Com a qualidade Não sei se está funcionando Dá pra fazer Dá pra fazer Né? Dá pra fazer esse de lágrima Desar exposição Se eu tiver uma manutenção De beber umahal 1964 De beber uma papete Então o fito De um remédio Agora vou ler antes Deixa o exterior E ser de uma Sufida Porque ele é um 吹ida Mas o que a gente Se for um remédio Cápsula Nós descartemos Como o rejeito E até porque Medicamente Tem que O descarte De sacrificiar Que é isso É só Pra esse Então, a contaminação, a contaminação, se a gente foi colarmente para comprar remédios, então, que podem ser microarquímicos, aptédeos, e passaram para mim que não é boa prevenção, e vocês vão fazer a coleta. Verdade, não pode ser colocado remédios, podem ser colocados aqui, quando separar o material, a caixinha de remédios, e aquela puma, aquele papelzinho, e os vidros, mas os remédios não. Os pratos que forem lavados sim. Ah, e depois daqui para colete. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, cada indústria, por exemplo, que vem de papéis, ela vem aqui e retira só o papel. Aqui o plástico, retira só o plástico. Aí são várias indústrias e vários lugares também. Por exemplo, uma empresa que vem retirar os papelões, os papelões, as grãs, as tetraparas que são as caixinhas de leite, elas são aqui de jacareí. E aí a gente precisa, tem alguns materiais recicláveis que nós levamos até a empresa. E tem, por exemplo, tem empresas que vem retirar aqui. Por isso que a gente precisa aumentar a quantidade de materiais recicláveis, para poder as empresas virem até aqui, para a gente não ter todo o custo operacional de estar levando. E assim a gente ter uma quantidade para que elas venham retirar aqui. As empresas, elas vão estar fazendo um projeto social, porque elas vão estar reutilizando, só que elas também, elas usam aqueles filtros, tipo, em meio ambiente, ou elas deixam toda aquela fumar, porque tem que passar por um processo que acaba poluindo o ar, né? Verdade. Porque assim, elas acabam sendo um pouquinho poluidoras, né? Porque elas também estão fazendo algum tipo de... A gente já está fazendo um processo também, mas a ideia é que... Tem solução, solução não. Não, eles já falaram... Se a gente quiser diminuir, se é minimizar, se a gente quiser diminuir, a gente diminui. 100% nunca me foi. É muito difícil. Mas o mais que a gente pensar... Se a gente conseguir mais diminuição de agressão, é difícil. Verdade, se cada um tiver essa responsabilidade com a preservação, mas o... Todo mundo vai ganhar, né? Tchau. Tchau. Ah, eu vou mostrar lá. Então, aí ó... Então, como vocês viram, é feito o acertamento. Quanto mais tem que ser o material lindo, e eu vou mostrar pra vocês lá dentro a prensa. Aí onde ele é feito... Tchau. E aqui ó, dá uma olhada. Vamos focar... Hoje a gente está falando especificamente do óleo. Tá vendo como é importante mandar o material limpo pra cá? Ó, o óleo de cozinha. Até o frasco do óleo de cozinha é o... Garrafa pet. Ele é um tipo de garrafa pet óleo. E ele também vai ser... A embalagem dele vai ser... É uma embalagem reciclável. E aí, por isso que a gente precisa ter todo o cuidado também com o óleo. Quando a gente limpa, de alguma forma o óleo que estava dentro vai acabar ainda com o troco. O que é que a gente pode limpar e dar uma minimizada nessa água? Então, aí o que que nós podemos fazer? Escorrer bem ele mesmo. Na hora de colocar, armazenar, a gente pode devolver ele pro mesmo frasco. Por exemplo, ter um frasco vazio. Ou pode estar colocando em vidros. O ideal é colocar em garrafas perto mesmo. Pegar uma garrafa, pega uma pra mim lá do meu. Podemos até reutilizar. Fazer... Aqui tem, ó. Fazer um punil com a própria garrafa pet. E aí, nós armazenamos ele em garrafa pet. Porque o vidro acaba sendo perigoso, né? Se colocar em vidro é mais frágil e perigoso pra você. Se colocar em vidro é mais frágil. Verdade. Esse aqui foi trazido sujo. E aí, pode, né? Vai dar consciência de cada um. Veio que você falou, tá vendo? Daqui a pouco tá juntando mosquitinhos. E aí, tá comprometendo a qualidade dele, né? Ele não vai ser um material considerado de qualidade. Porque ele tá com restinho. Ele tá com resíduo. E aí, eu vou mostrar pra vocês do óleo. Aí, com a própria garrafa. Pra dizer que não precisa nem de tantos... De tantos utensílios, de um punil. A gente pode ir fazendo um punil com a própria garrafa pet. E despejar o óleo de unha dentro da... E elas jogam o que é do óleo. Por exemplo, muitos tonhos. O que vai pra lá... Eles fazem também separação pra mandar pra vocês? Ou o cupido já enfiam o óleo? Tudo eles já enfiam lá e vai pra lá. E nós vamos cagar por toneladas de material que foi pra lá. Porque a partir do momento que misturou-se o lixo com a resíduo. Ele já é contaminado, né? Porque daí ele vai formar aquele líquido de autorunha e vai contaminar. Então, aqui eles ficam armazenados. Os óleos de cozinha. Aí eles são trazidos pra cá. A gente vai construir os tambores pra deixar na escola. Mas a gente tá aguardando a empresa retirar. Eles são trazidos todos pra cá. Aí eles são despejados. Aí, ó. Eles vêm em vidro. Eu falei pra vocês que ele aqui é mais perigoso. Na hora, né? De deixar no material reciclável. Na hora de despejar ali. O interessante é que eles sejam colocados em garrafas pet mesmo. Pra que não tenha perigo ao trazer pra cá. No transporte. E aí eles depois... Ô, criançada. Aqui, ó. É aqui. E aí? Depois eles serão levados pra indústria. Hoje a empresa que coleta aqui é de espiolho. E ela também faz o biodiesel. Uma parte da produção biodiesel. E a outra feita a ração animal. Ah, legal. É importante vocês descartarem corretamente. Eles vêm em vidro ou duas? Eles vêm. Uhum. Uma vez por mês. Aí agora já juntou. Tem que estar em todos cheinhos. Aí quando eles vêm, eles fazem a retirada. Pra compensar a logística mesmo. Porque aqui é bem longinho. Então eles têm que vir. E eles estão coletando em média de... Eu acho que a última vez que eles vieram foram 400 litros. Então a gente precisa mandar mais. Porque muita gente não sabe. Mas eu quero ver. Eu quero voltar a contar pra vocês que a gente dobrou a quantidade. Que de 400 a gente a campanha valeu muito a pena. E a gente vai dobrar. Vai chegar a 800. Vamos pensar assim. E com a participação de vocês. Colaborando. No descarte correto. A gente vai conseguir aumentar a quantidade de óleo destinado. Vamos? Muito obrigada.